A proteção do refém é uma habilidade essencial. Você precisa proteger e reforçar suas barreiras contra os inimigos que aparecerem. Um membro do SAS será destacado, Smoke, que está equipado com uma granada de gás. Força os inimigos a atacarem diretamente ao impedir seu campo de visão e sua capacidade de identificar alvos a longa distância. Ganhe a vantagem tática encurralando e eliminando inimigos que se aproximam de sua localização. As granadas de gás de Smoke são um fator excelente para manter os inimigos longe. Inimigos se reagrupando. Protejam a área. Infiltração inimiga, prepare-se para o combate. Ainda restam três inimigos. Estão atirando na gente! Inimigos eliminados. Inimigos se reagrupando. Protejam o refém. Mantenha um fator excelente para o imigo. Os inimigos estão se aproximando. Inimigos se aproximando. Inimigos se aproximando. Inimigos se aproximando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vale a missão. Aliados neutralizados. Vamos lá. Vamos lá. Refém localizado. Vá até sua localização para protegê-lo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem com cuidado. Vem com cuidado. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Corre. 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 O refém escapou, proteja o refém. Muito bem, refém liberado. Legenda Adriana Zanotto Aviões sempre foram alvos visados pelos terroristas. A exposição e a dimensão desses ataques contra vítimas aleatórias são como recompensas para organizações que querem construir um legado. Quando um ataque desse tipo é bem sucedido, a causa ganha força e o recrutamento aumenta. Investidas em lugares estreitos diminuem as chances de defesa e de rotas de fuga. A agente Ash do FBI SWAT será destacada para esta situação. Suas munições explosivas permitem a tomada rápida e agressiva da linha de frente. Elimine todos os terroristas. O que é isso? A agente Ash do FBI SWAT A agente Ash do FBI SWAT Tchau, tchau. Nossos aliados foram...